Dois homicídios foram registrados em menos de 72 horas na cidade de Caratinga. Exatamente. No bairro Esplanada, um homem de 34 anos foi morto cometido no peito na noite da última sexta-feira. Já no bairro Esperança, um homem de 25 foi assassinado na madrugada dessa segunda-feira. Miguel Brás está chegando com detalhes desse fim de semana. Eu vou dizer sangrento em Caratinga, Miguel. Você está com a gente, chega bem-vindo de volta. Bom dia. Oi, Nico. Bom dia para você. Bom dia para quem inicia essa semana conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois é, na Caratinga é uma cidade tão querida, mas infelizmente vivendo esta onda de violência. O primeiro crime foi no bairro Esplanada e a vítima é Jean Félix da Costa, de 34 anos. A polícia militar informou que testemunhas contaram que ele havia chegado em um bar. Momentos depois, uma pessoa armada chegou e atirou contra Jean. Em seguida, o atirador fugiu. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, mas quando os profissionais chegaram, atestaram a morte da vítima. Portanto, a polícia civil esteve no local, realizou os trabalhos de perícia e constatou que Jean foi morto com um tiro no peito. O corpo dele foi encaminhado para o IML da cidade. Já o segundo crime, que foi registrado na madrugada desta segunda-feira, foi no bairro Esperança. A vítima é de Ony Anacleto da Silva, de 25 anos. Ele foi assassinado a tiros. Inclusive, algumas testemunhas, alguns populares que estavam no local, o levaram para uma unidade de saúde, mas ele morreu durante atendimento. As equipes da polícia militar foram para o local e encontraram alguns vidros espalhados, vidros de uma porta. Portanto, também no local, a polícia encontrou dois projéteis de arma de fogo e pinos de cocaína. Já durante revista na casa da vítima, a polícia encontrou drogas e dinheiro. Nos dois casos, Nico, a motivação e a autoria estão sendo apuradas pela polícia militar. E claro, qualquer detalhe, qualquer informação que a população também tenha, que ajude a polícia a identificar, a desvendar, esses dois crimes podem ser repassados pelos canais 181, que é o Disque Denúncia, e 190, que é o da Polícia Militar, Nico. Dado o recado, o número está na tela aqui, Miguel. Excelente semana de trabalho para a gente. Daqui a pouquinho você está de volta. 181 está na tela, 190, quem tiver informação, passar para as Forças de Segurança. Que coisa, gente. Menos de 72 horas? Dois homicídios? É, está sangrento aí a nossa caratinga.